Música A gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui E acho que desta vez não vai ser diferente Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio E produzam um belo espetáculo para os torcedores O gigante Maracanã Um estádio que muita gente considera a casa do futebol Opa! O jogo começou Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar Todo mundo está falando do novo técnico É difícil não entrar nesta conversa O que você acha, Mauro? O que ele pode fazer pelo time? Esse é um treinador que consegue fazer um time nota 7 e jogar nota 9 Então é a melhor aposta, a melhor contratação possível Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Mandou dali mesmo Mandou para a zona de perigo Mandou por cima E ele recebe em boa posição na ponta Início de jogo Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar 15 minutos de jogo Posse de bola não falta O que está faltando é chance de marcar A medida de bola pela direita É agora, grande chance para ele É só levantar a cabeça Acertar o pé Como é que pode errar um cruzamento desse? E é escanteio Meteu a testa na bola Mandou a bola ali pela esquerda Está em boa posição Está em boa posição Lançou para frente Goios Tentativa em paz Mas houve um corte por ali Estava bem colocado Eles já recuperaram a bola de novo Fez o lançamento Fez o lançamento para frente Abriu o jogo lá na direita Ele trata a bola com muito carinho Opa Foi uma falta claríssima O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Mais uma boa oportunidade de falta Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é dos melhores Chegou para isolar a bola Estava passeando ali pela defesa Lá vem o gol Defesa incrível do goleiro Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Olhou e cortou essa bola Finalzinho do primeiro tempo E nada de gols ainda Vai meter para o gol A batida Gol Que coisa bonita Olha que troca de passos Que jogada sensacional Ah, se fosse o meu time Que golaço do Flamengo Está inaugurado o marcador Vamos ver como eles vão reagir Depois de ter marcado o gol Mas se é fácil ser comentarista Vamos ver lá dentro como é que eles fazem É lateral Belo drible Enganou a marcação Chegou na marcação E recuperou a bola Meteu a bola para frente Chutão para frente Agora a bola dele Manas Manas Deu seu trabalho O primeiro tempo acabou Só com 1 a 0 Vamos ver o que vem pela frente Apita o árbitro Bola em jogo Vamos para o segundo tempo O jogo O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Vem a batida Mas cara lá Que proteção Estava longe demais Mas cara Ele não tem um canhão no pé Para tentar fazer um gol daí Chegou de cabeça Recebeu o passe Aí não Conseguiu afastar o perigo Manas Manas Ele mandou a bola para frente E agora o que é que chegou Gol Agora ele só tem dois gols para frente Ficou de cara para o gol Voltou para dentro com categoria Dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação Mas no campo do jogo Quem tem um cara como esse para finalizar Não precisa nem criar muita coisa Deixa que ele vai lá E faz o que fez O técnico sentiu que precisava de gente nova no time E eles conseguem ampliar a vantagem Bom meu caro Milton Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo Eu sou muro bet Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol Manas Mandou a bola para o ataque O lance está parado Marcado impedimento O goleirão mandou lá para frente Meteu um bico nela Lá para frente Abriu ali pela direita E a bola chegou nele Recebeu em boa posição Decidiu jogar pela ponta Rola fora de campo Partiu para frente Pela ponta esquerda Casa Meu Deus Ninguém tira a bola dele Saiu pela linha de fundo É esse canteio Ganhou gol Olha só o jogo está aberto de novo O cruzamento foi excelente Ele aproveitou Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo A bola vai rolar de novo A diferença agora é só de um gol Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo É a hora para buscar um empate Partiu pela esquerda Aí não Tem que jogar lá para frente Arriscou para a meta Tentou Mas pegou muito mal na bola E deu a ponta ali É isso aí Tem que arriscar mesmo Chuta mesmo Mas agora pode ser xingado mesmo também Substituição Vai ter sangue novo em campo E a torcida grita o nome dele É justo depois do que ele fez em campo hoje Começou bem a temporada A torcida está satisfeita com ele nessa estreia Vai tentar chegar à linha de fundo Recebeu a bola Desarmou o adversário E saiu com ela Passe para frente É agora A batida Que perigo Essa foi por pouco O Lioa Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Vem a batida Essa era a chance de ele aumentar a vantagem Se ele tivesse feito o gol Era outra história A vantagem no controle Que teria aumentado Buscou o companheiro pelo alto A posição é boa Meteu ali pela direita Mandou ali na marca do pênalti Não conseguiu acertar de cabeça Aí o Ventos Por enquanto está se livrando mais da base da sorte Do que da competência e da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo Belo cruzamento E dessa vez a bola não entrou Não sei até qual O jogo não acabou ainda A defesa tem que dar mais ligada O Lioa O Lioa Tenta o lançamento Alguém precisa avisar Que está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo bola boba Assim lá na frente A metida de bola para frente O assistente levantou a bandeira O Flamengo colocou o sangue novo em campo Correta alteração O cara estava com um peso morto Tinha mais a que sair E o time retoma a posse de bola rapidinho O Flamengo está conquistando um belo resultado Chutou Essa daí quase acertou o alvo Mas o gol não saiu E o juiz encerra o jogo O Flamengo conseguiu segurar o jogo até o final E não foi fácil Podia ter terminado empatar Mas hoje não foi dia do adversário Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eu não sei, Milton Se a fase é melhor do que a vitória Mas as duas foram sensacionais